Música 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 Eis pra você Essa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Viva o meu canal Uhu Gente, hoje eu estou aqui Pra comemorar Que o meu canal faz um ano E hoje, para comemorar, então vamos fazer um slime hoje, então vamos lá, deixa eu abrir aqui a caixa Ó gente, aqui tem cola, passo 1, aqui gente tem o ativador, passo 2 Aqui gente tem o líquido mágico, passo 3, que a gente tem a pazinha, né, para poder misturar E o isopor, muito colorido, né, então agora vamos começar, primeiro vamos começar abrindo aqui Agora vamos abrir, gente, a cola, então vamos começar com o líquido mágico, hein Vamos abrir, vamos colocar tudo, colocando, lá, 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 lá Gente, eu tenho que fazer com força, o negócio não sabe com tanta facilidade Oxê Então, acho que o seu nervo do ano é que eu sempre preciso de uma jupinha extra Vamos agora, eu vou colocar o líquido mágico, vai bem pouquinho Gente, se você for fazer, gente, essa slime, é tudo na medida certa, pode colocar tudo, tá bom? Agora a gente vai mexer Dá para achar qual é o mexer? Prefiro mexer, gente Porque é muito mais gostoso mexer Gente, não virou até agora, é nem uma bágua No começo a gente vai dar errado, mas no final vai dar certo, tá bom? Olha só, gente Não, gente, o líquido mágico parece o ativador E o ativador parece o líquido mágico, gente Verdade Olha isso, gente Parece que o líquido mágico deu uma consistência mais forte e mais boa Gente, olha aqui, gente, como tá ficando o slime Tá ficando bem bom E já tá até no inconsistência de slime Ele tá meio maluquento ainda, gente Vou mexer mais um pouco, mas eu acho que agora eu vou se chacoalhar Meu Deus Não tá querendo grudar no lugar É que a gente tá matando a barba, gente Tá misturando Tá querendo desgrudar, gente Agora a gente vai chacoalhar, gente Vamos ver se vai dar certo Tudo chacoalhando Deu certo, gente, consegui Olha, gente Gente, eu não sei, gente Será que tem a gente que já tá bom de ver? É, tá muito... Tá, tá bom, gente Tá bom, vamos derramar Será que tem a gente que derramar, gente? Eu não sei, gente A gente tá muito... Muito eca Gente, olha isso, gente É isso que é slime, gente A gente tem que colocar direto o soporro, gente A gente tá tudo pegajoso Porque a gente é demais pra mim A gente tá muito pegajoso Sabe por que a gente fica pegajoso? Os slimes assim, gente Pra ser a consistência que o... Que ele tá fazendo defeito Ou o que que é, gente Ah, gente E vocês me dão dica Como fazer bolha? Não sei fazer bolha, gente Um dia eu tentei a noite E não deu certo Gente, agora... Não sei se eu virou isso, gente Mas ele passa Ele é legal É, gente Eu acho que já tá bom, gente Eu já peguei todos... Minha, tem isso que eu tô aqui Eu já peguei todos lá PUL recebi PULRO PULRO Dona Não 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 Então, gente, agora a gente vai colocar assim, ó. Colocar muito, gente. Gente, agora eu vou deixar ele bem colorido, gente. Então, gente, vamos fazer o teste do cookie. Deu certo, gente. Vamos fazer de novo. Então, agora a gente vai fazer o esticamento. Eu vou ficar aqui até amanhã. Ele estica bastante. Agora eu vou fazer o teste de bolha. Gente, se eu falhar, gente, não ligue, tá? Porque eu não sou boa de fazer bolha. Eu não sou boa. Eu não sou boa de fazer bolha. Eu tento, tento no bolsinho. Não sei porquê. Vamos ver se eu conseguir, gente. Não deu certo, gente. Vocês viram? Não deu certo. A última vez, gente. A última vez tá... Olha, gente, ele é muito bonitinho. Ele é meu filhinho. Vamos tentar o último teste, gente, de fazer bolha. Gente, eu não sou boa, senão ficaria... Ficaria... Ficaria bacana. Gente, eu não consegui, infelizmente, fazer bolha. Mas olha como ficou a consistência do meu plano. Gente, ficou muito boa. E espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, gente. Descreva-o no meu canal, gente. Porque hoje é um dia muito especial, né? Que é o aniversário do meu canal. O meu canal faz um ano. Mas antes... Mas antes da gente se despedir, eu vou fazer uma coisa. Gente, olha isso aqui, gente. Que dá pra ficar chamada. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E um beijo pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito doidinho. Tchau, tchau. Quero que a gente se encerra, mas eu não insisti. Coloquei mais sopor, gente. O que, gente? Isso eu posto pra mim, gente, nunca demais, gente. Ah, nunca... Se bem que eu tenho um igual, aí fica mais colorido, não acha? Vou ter mais um pouquinho. Aqui, ó. Eu só quero deixar colorido, gente. Eu quero deixar colorido, gente. Tem cheiro. Tem cheiro pra ir lá, gente. Não. Eu acho que não é uma blusa de mistura. Gente, eu não sei o que acontece, gente, mas... O seu porro nunca é de nós. É, ele ficou muito... Gente, eu vou limpar esses aqui, gente. Gente, sabe qual é bom, gente? O oixinho. Ai, vai ficar muito... Muito outra cor. Eu vouachar as pegas. Eu vouachar as pegas. O cheiro. Eu vouachar as pegas. Muito lancho. Vouachar as pegas. Vouachar as pegas. pai, meu slime pai, ele tá cheio de isopor, pai, onde é que você quer que vai pai, o slime tá cheio de isopor mãe, o slime tá cheio de isopor, mãe, isso aqui não é slime, vai ser de isopor ai gente, eu vou tentar fazer um pouquinho de isopor ai, como é que o meu slime tá cheio de isopor ai, como é que eu vou sair de isopor gente, como é que eu vou sair de isopor gente, como é que eu vou sair de isopor gente, como é que eu vou sair de isopor gente, eu perco a vaca pra um grande lindo mas, amor de isopor, eu acho que é uma delícia fica apertando posso falar uma coisa de vocês? eu mostro meio pertinho gente tá esticando muito bom gente gente tá ótimo perfeita e vamos ver agora o teste do novo isso aqui eu acho que isso é o que dá o teste do clipe tá ótimo gente então gente o meu nome tá muito bom gente olha só isso gente gente eu enchi o isopor vocês viram gente é porque eu acho que o clique gente é a partir do isopor então eu gosto de deixar bem clique é bem assim gente olha só como tá mais e aí